Oi, bom dia. Vou aproveitar para testar o meu microfone, vocês estão conseguindo me ouvir, está direitinho? Sim, te ouvimos bem, te ouvimos bem. Bom dia a todos, nós hoje no dia 7 de dezembro de 2023, meio-dia, vamos dar início à banca de defesa, de dissertação da querida orientanda Daniele Souza Anjos Alexandre. A Daniele desenvolveu a dissertação dela intitulada Conciliação quanto Mecanismo Consensual de Resolução de Conflitos e de Dejudicialização no Direito Contratual, a partir de um estudo de caso no Sejusk de Sinop, Mato Grosso. Os professores Humberto e Márcia Michele já nos deram a honra de participar da banca de qualificação da Daniele, que procurou observar tudo o que foi dito na ocasião, promover todos os ajustes de trabalho. E hoje, com muita satisfação, a gente recebe mais uma vez o Desembarrador Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o querido professor Humberto Dalla na banca, a nossa querida amiga e professora da UERJ, Márcia Michele, conhece profundamente o tema, e o querido professor Antônio Aurélio, também magistrado no Estado do Rio de Janeiro. Antecipadamente, agradeço o esforço da banca, dos três componentes, para participar dessa defesa da Daniele, imposta um pouco por conta da chegada de um membro a mais na família. Então, a gente fez um esforço grande para que essa banca pudesse acontecer ainda no ano de 2023, deixando então a chegada do bebezinho para 2024 como ponto alto do ano que já se aproxima. Muito obrigada a todos por esse esforço. Antecipadamente, eu quero cumprimentar e agradecer mais uma vez ao Desembarrador e professor Humberto Dalla, querida professora Márcia Michele, e ao nosso querido professor Antônio Aurélio, magistrado do Rio de Janeiro. Dani, apesar dessa correria aqui, do esforço para compor a banca, tenha certeza de que você tem uma banca que é uma banca dos sonhos, a banca que todos nós gostaríamos de ter, professores extremamente qualificados, pessoas que conhecem demais o tema de composição, conciliação dos conflitos, a partir de métodos adequados de solução. Eu desejo a você, Dani, uma excelente defesa. Quero agradecer à Leane e a toda a equipe técnica aqui da AMBRA, que sempre nos presta um suporte ao longo das disciplinas e também por ocasião das defesas, para que nós tenhamos sempre bons trabalhos apresentados. Estão cumprimentando a Leane, estendo aqui nos cumprimentos também ao Alfredo, e a toda a equipe da AMBRA. E aí, sem mais perda de tempo, Dani, a palavra é sua. Lembrando que o procedimento aqui de defesa da AMBRA lhe dá até 30 minutos para você fazer a apresentação. Você não precisa esgotar, enfim, esse tempo, mas é o tempo regulamentar. Na sequência, nós vamos passar a palavra aos professores para que façam suas indagações. E aí sugiro que, na sequência, você responda a cada um deles para que você não perca as observações, sempre observando também o seu tempo de resposta, tá, Dani, para a gente tentar ser fiel aqui à liturgia desse momento. Então, muito obrigada a todos mais uma vez pela presença. A palavra é sua, Dani, para o início da sua exposição. Uma boa defesa para você. Muito obrigada, professora Bianca. Vou compartilhar a tela aqui da apresentação. Já visualizamos, tá, Dani? Isso, ótimo. Muito obrigada, professora. Bom dia a todos. Antes de mais nada, eu quero cumprimentar aos 12 professores que compõem a Banca Avaliadora, iniciando pela minha amada orientadora, professora pós-doutora Bianca Oliveira de Farias, o professor doutor Antônio Aurélio Abiramia Duarte, o professor doutor Humberto Dalla Bernardina de Pinho, a professora doutora Márcia Michele Garcia Duarte. E cumprimento ainda os meus familiares, amigos e colegas de profissão presentes, na pessoa do meu esposo, Bruno Henrique, que tanto me apoia e sem ele eu não estaria aqui hoje. E sem mais delongas, eu direciono a minha fala à defesa do tema da minha dissertação, a conciliação enquanto mecanismo consensual de resolução de conflitos e de desjudicialização no direito contratual, um estudo de caso no Sejusk de Sinop, Estado do Mato Grosso. Aqui nós temos o sumário do trabalho, ele foi dividido em cinco capítulos, no primeiro capítulo nós trouxemos das formas de solução de conflitos e os métodos de autocomposição, esse capítulo foi dividido em seis subcapítulos, no capítulo 2 nós trouxemos a resolução 125 do CNJ e o Código de Processo Civil de 2015, frente aos métodos consensuais de solução de conflitos, esse capítulo foi dividido em quatro subcapítulos, no capítulo 3 nós trouxemos qual foi a metodologia adotada para a confecção desse trabalho, no capítulo 4 trouxemos o estudo de caso realizado no Sejusk da comarca de Sinop, no Estado de Mato Grosso, e no capítulo 5 discutimos os resultados obtidos, portanto, no capítulo 4. O setor jurídico no Brasil, ele enfrenta desafios bastante complexos, o que vai incluir o acúmulo de processos judiciais, a morosidade do sistema e os autocustos elevados que envolvem litigar no nosso país. E é nesse cenário que nós temos a aplicação efetiva dos métodos de resolução de conflitos, neste trabalho dando uma atenção especial à conciliação e que ela pode trazer resultados que sejam significativos para a melhoria do acesso à justiça e dar maior segurança jurídica aos contratos em geral. E adiante deste contexto que nós temos como objetivo primordial desse trabalho realizar uma avaliação a partir da minha prática profissional como conciliadora sobre a utilização da conciliação e da sua efetividade no direito contratual portanto. No capítulo 1, nós trouxemos ali no capítulo 1 as das reformas de solução de conflitos e os métodos de autocomposição. No capítulo 1.1 nós conceituamos a conciliação fazendo uma diferenciação entre a conciliação e a mediação que ainda por muitos é confundida como sendo um instituto apenas e trouxemos que a conciliação é sim um instituto autônomo que tem conceituação própria, forma própria e suas próprias ferramentas. E fizemos uma contextualização histórica onde nós vimos que a conciliação não é um instituto novo, ela remonta à própria civilização organizada, pois aparece lá na lei das 12 tábuas e no nosso ordenamento jurídico nacional nós temos a conciliação ainda lá nas ordenações manuelinas no ano de 1603. Ela passa por um período de esquecimento no nosso ordenamento jurídico e ressurge com força total em 1995 com o advento da lei 9099 dos juizados especiais. portanto, hoje a conciliação é um instituto bastante utilizado para resolver conflitos. Nós temos tendo como principal objetivo a desobscrição da via judicial e conduzir os conflitos para uma resolução mais célebre, com trâmite mais ágil e mais satisfatório para as partes que estão ali inseridas naquele conflito. No capítulo 2 nós trouxemos a conciliação e os seus princípios e a importância destes para a celeridade e eficiência da justiça. Esses princípios estão elencados no artigo 166 do Código de Processo Civil e eu vou citá-los aqui. O princípio da independência, da imparcialidade, a autonomia da vontade das partes, da confidencialidade, bem como da oralidade, informalidade e da tomada de decisão informada. Todos esses princípios formam a base da conciliação e a conciliação ela vai desempenhar aí um papel fundamental para oferecer um espaço para o diálogo direto entre as partes em conflitos e a conciliação permite que essas pessoas discutam as suas questões de uma forma mais ágil que vai evitar a amorosidade do sistema judiciário tradicional, da via judicial e isso contribui de forma efetiva para a eficiência da justiça porque permite que essas pessoas cheguem a uma resolução satisfatória de forma mais célebre, evitando gastos excessivos de tempo e recurso portanto. No capítulo 1.3 nós trouxemos a conciliação como uma forma de promoção de justiça para todos e aqui nós trouxemos uma análise um pouco mais aprofundada sobre o princípio constitucional do acesso à justiça, o direito fundamental do acesso à justiça e nós enfatizamos que não podemos confundir o acesso à justiça ao acesso ao poder judiciário e a conciliação ela vem para contribuir, ratificar esse entendimento pois ela traz, contribui para uma maior eficiência, celeridade na resolução dos conflitos além de construirmos uma sociedade mais harmoniosa, mais justa, mais equânime buscando que para nós, operadores do direito, é o nosso objetivo final que é a pacificação social. No capítulo 1.4 nós trouxemos ali os casos que são passíveis de desjudicialização e a lei de mediação, o doutrinador Marques nos traz que a desjudicialização nada mais é que o deslocamento de algumas atividades que antes eram privativas do poder judiciário, as serventias extrajudiciais, a possibilidade de se resolver por outras vias que não sejam a via judicial. E a lei de mediação ela vem para ratificar isso, para corroborar isso, ela traz a possibilidade das pessoas poderem realizar as suas, resolver as suas demandas através de câmaras de conciliação, através da existência de conciliadores ad hoc além das serventias extrajudiciais, os cartórios que hoje desempenham atividades que antes eram privativas do poder judiciário, o que vai entregar para o jurisdicionado um acesso ali mais rápido, mais célebre à justiça e vai desafogar, portanto, o poder judiciário, a via judicial de fato. No capítulo 1.5 nós fizemos uma reflexão histórica sobre o direito contratual e concluímos que o direito contratual nacional está enraizado, sim, no direito romano, entretanto conta com influências do direito germânico e do direito franco. E no último subcapítulo do capítulo 1 nós trouxemos uma análise dos princípios que norteiam o direito contratual nacional. E aqui nós temos o princípio da autonomia da vontade das partes, do consensualismo, da obrigatoriedade dos contratos, da relatividade dos efeitos dos contratos e encerramos com a análise do princípio da função social dos contratos. No capítulo 2 nós trouxemos a resolução número 125 de 2010 do CNJ e o Código de Processo Civil de 2015 frente aos métodos consensuais de solução de conflitos. Lá no capítulo 2.1 nós fizemos uma análise da resolução 125 do CNJ e a sua importância. Ela nasce em um momento em que o Estado precisou implementar uma reforma com o objetivo de preservar e garantir o direito fundamental do acesso à justiça para a nossa sociedade, portanto. E a resolução 125, apesar de ser uma resolução relativamente curta, ela conta com 19 artigos divididos em quatro capítulos, ela é extremamente importante porque é ela que vai instituir a política pública de tratamento adequado dos conflitos. Ela vai trazer as atribuições do Conselho Nacional de Justiça, dos tribunais de justiça, dos centros judiciários de solução de conflitos de cidadania, os SEJUSCIS e o próprio portal da conciliação, além de trazer em anexo o Código de Ética dos Conciliadores e Mediadores. Então não resta dúvida da importância dessa resolução no que diz respeito à efetivação na prática da conciliação e da mediação no nosso direito pátrio e ela influencia a disciplina desses institutos da conciliação e da mediação no Código de Processo Civil, que é ali o tema do nosso capítulo 2.2, as principais redações da mediação e da conciliação na Lei 13.115. O Código de Processo Civil, ele traz esse prestígio novamente para a conciliação, para a própria mediação e eu quero enfatizar um ponto muito importante que me chamou a atenção durante o estudo e a escrita desse trabalho, que o legislador, ele enfatiza e ele repete em vários momentos que nós, enquanto operadores do direito, precisamos a qualquer tempo aplicarmos as técnicas de conciliação e estimularmos a conciliação durante o decorrer do processo. E isso fica muito claro porque ele enfatiza que nós precisamos, ainda enquanto operadores do direito, sejamos advogados, magistrados, servidores, enfim, utilizar os meios adequados de solução de conflitos, porque isso se faz necessário para nós verificarmos efetivamente o desafogamento do judiciário, isso vai diminuir o número de demandas e vai beneficiar a todos, tanto os operadores quanto os cidadãos, pois vai trazer, sempre olhando para o acesso à justiça e a busca pela participação social, portanto. No capítulo 2.3 nós temos ali os limites de ação do conciliador, portanto, e eu quero chamar a atenção dos senhores para três limites, apesar de no trabalho escrito termos trazido ali todos, né? Mas aqui eu quero chamar a atenção para três, quais sejam, da imparcialidade, onde o conciliador não toma partido, não influencia na decisão das partes, ele precisa conduzir aquele processo de forma equânime, o outro limite é a falta de poder decisório do conciliador, ele não tem autoridade para impor uma solução ou para tomar alguma decisão que seja vinculante e o conciliador não pode oferecer aconselhamento jurídico às partes, o conciliador não se confunde com a figura do advogado, portanto. E, por fim, nós encerramos este capítulo trazendo ali da obrigatoriedade da conciliação de acordo com o artigo do Código de Processo Civil de 2015, onde nós trouxemos um estudo sobre o artigo 334 do Código de Processo Civil de 2015 e concluímos que o legislador intentou promover, através desse artigo, a cultura do diálogo, da negociação e da busca por acordos. Ele buscou garantir maior celeridade, eficiência e efetividade na resolução dos litígios, além de aliviar a carga do poder judiciário, portanto. No capítulo 3, nós trouxemos qual foi a metodologia adotada, é uma metodologia mista, onde nós combinamos elementos da revisão bibliográfica com a pesquisa qualitativa, portanto. E no capítulo 4, nós trouxemos aqui uma pesquisa que foi realizada no Sejusk, aqui da comarca de Sinop, ela vai se tratar de uma avaliação realizada pelas partes envolvidas ali na solução dos conflitos, seja o solicitante ou o solicitado, eles aceitam de forma voluntária responder a essa pesquisa de satisfação que é feita com perguntas objetivas, que tem como objetivo mostrar a impressão do usuário, das partes ali que participaram daquele procedimento, qual foi a impressão delas sobre o procedimento realizado. As pesquisas que foram apresentadas no trabalho, que foram três no total, são casos que foram todos conciliados por mim neste Sejusk, já mencionado ali, pois é onde eu atuo como conciliadora judicial. A proposta de apresentar essas pesquisas tem como premissa o entendimento de que a conciliação atua na criação de propostas que vão efetivamente ajudar as partes a solucionar o conflito que elas nos trazem. E nesse ponto eu quero reiterar que essa pesquisa foi realizada no momento posterior à realização de cada uma das sessões, das audiências. Nesse contexto também eu penso que seja pertinente nós citarmos que foram escolhidos três casos aleatórios com problemáticas distintas entre si, mas afetos ali, portanto, ao tema do trabalho, que é o direito contratual, e em cada um desses casos, tanto a parte solicitante quanto a parte solicitada, aceitou participar da avaliação dos métodos que foram adotados pela conciliadora. Aqui na apresentação eu trouxe apenas um caso demonstrativo, mas no trabalho escrito nós temos, como eu já mencionei anteriormente, os três casos ali, portanto. Para tornar a viabilidade, para que se torne possível ratificar a viabilidade aqui da avaliação, eu trouxe esse termo que está aí em tela, que vai demonstrar que a audiência realmente ocorreu, que ela é autêntica, portanto a pesquisa possui a sua autenticidade. E aí respeitando os critérios éticos da pesquisa acadêmica, eu suprimi os dados pessoais das partes envolvidas e deixei só os fatores técnicos ali para demonstrar, portanto, a veracidade das avaliações que foram realizadas. Então, ali nós temos o termo da sessão de mediação e eu chamo a atenção dos senhores para um outro detalhe, por que está mediação e não conciliação? À época, a nossa gestora aqui entendia, e é aquele ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo, que nós, mesmo que realizássemos sessões de conciliação, precisávamos deixar no termo que era uma sessão de mediação. Então, esta foi uma sessão claramente em que utilizamos o Instituto da Conciliação, mas, em razão desta ordem que vinha de cima, nós precisamos deixar dessa forma. Mas nós temos ali o número da RPP, que é a reclamação pré-processual, ou seja, ocorreu ainda que dentro do SEJUSC, mas de forma pré-processual, não falamos aqui de um processo judicial, a espécie, é uma reparação de danos, uma rescisão contratual, nós temos o nome do reclamante e do reclamado, e eu chamo a atenção de vocês para, embaixo, nós temos ali advogado. Este advogado estava representando ambas as partes. Isso só é possível quando nós falamos de procedimentos que ocorrem dentro do SEJUSC. Na via judicial, não há que se falar em um advogado que represente ambas as partes. Isso já nos demonstra uma mudança de paradigma, uma mudança de mentalidade em relação à nossa população, em relação à nossa cultura mesmo. Em tempo, eu quero ainda dizer que aqui nós temos um quadro demonstrativo agora da pesquisa, mas essa... Por que apenas um quadro e não dois? Porque nós tivemos exatamente as mesmas respostas, tanto do solicitante quanto do solicitado, e apesar de responderem a essas perguntas em ambientes separados no mesmo momento, tanto o solicitante quanto o solicitado são convidados a participar da pesquisa, eles ficam em ambientes separados, mas eles deram exatamente a mesma resposta. Um outro detalhe que é importante dizer é que essa pesquisa, ela é uma pesquisa padrão utilizada após os procedimentos, após as sessões no Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. Portanto, não foi uma pesquisa criada para este trabalho, é uma pesquisa que nós já utilizávamos. Então, aqui nós conseguimos observar que ambas as partes, elas reiteram a sua satisfação com os resultados obtidos e com o método aplicado. Nós não vamos ver aqui todas, não vamos nos ater, mas eu quero me ater em apenas duas que ratificam aqui o nosso entendimento. A primeira é, a sua imagem do Poder Judiciário melhorou depois da mediação e da conciliação? Sim, essa foi a resposta de ambos os usuários. E a próxima é, foi possível ver o Poder Judiciário como um centro de paz? Sim, e eu chamo a atenção mais uma vez para esse sim, porque ver o Poder Judiciário como um centro de paz, sendo que nós temos na nossa mentalidade social que o Judiciário é um lugar que nós vamos para brigar, que nós vamos para litigar, já nos demonstra uma mudança de paradigma, sim, em relação à nossa sociedade, em relação ao jurisdicionado. E alcançaram, sim, uma audiência de conciliação, bem como a satisfação das partes requerentes e requeridas, solicitados, solicitados, não é uma tarefa simples, uma tarefa fácil. Nós precisamos aplicar os meios adequados alinhados àquela demanda, àquele conflito, e aqui a gente consegue ver a viabilidade disso quando nós temos essas respostas, portanto, a essa pesquisa. E no capítulo 5, nós buscamos discutir os resultados que foram, portanto, adquiridos no capítulo 4 e fazer um paralelo entre a Resolução 125, o SEJUSC, e o princípio, o direito fundamental do acesso à justiça. E a Resolução 125, quando ela inaugura a política pública de tratamento adequado de resolução de conflitos, dela, traz essa possibilidade de várias portas, pois é essa resolução também que inaugura o sistema multiportas no nosso ordenamento jurídico nacional. É ela quem traz os SEJUSC, e os SEJUSC têm se mostrado uma possibilidade muito eficiente e funcional de resolver as contendas, que passam a ser resolvidas por vias desjudicializadas, mas extremamente eficientes, tanto quanto as vias, ou até mais do que as vias judiciais. É um serviço que é voltado para todos, mas as massas populacionais têm se mostrado muito abertas a esse serviço, e isso tem sido muito eficiente. E, com isso, nós conseguimos, efetivamente, enquanto operadores do direito, entregar o acesso, o direito fundamental de acesso à justiça à população de uma forma geral. e aqui dizer que nós promovemos, e quando eu digo nós, eu me incluo, pois também sou operadora do direito, o acesso à justiça não é nem de longe uma medida extraordinária, de bondade por parte do legislador ou do poder público. Trata-se somente do cumprimento efetivo e prático daquilo que já está constante lá no nosso texto constitucional. Eu encerro aqui, portanto, concluindo com, dizendo que, através da estrutura desses capítulos, o leitor encontre uma análise, portanto, aprofundada ali, sobre a conciliação enquanto um mecanismo consensual de resolução de conflitos e de desjudicialização com foco específico aqui no nosso trabalho do direito contratual. O estudo de caso no Sejus, que aqui em Sinop, nos fornece uma perspectiva prática e realista sobre a efetividade da conciliação dentro desse contexto, o que vai permitir ao leitor uma avaliação crítica dos resultados que foram obtidos, e eu espero que esse trabalho contribua para a compreensão do papel da conciliação na promoção de justiça e na busca por soluções mais ágeis e adequadas para os conflitos contratuais, garantindo, portanto, o direito fundamental do acesso à justiça a todos. Eu agradeço mais uma vez aos professores, agradeço a minha orientadora, agradeço a equipe da AMBRA por esses três anos aí, espero encerrar hoje aqui a minha vida acadêmica enquanto mestranda na AMBRA e encerro, portanto, a minha apresentação e devolvo a palavra à banca avaliadora. Muito obrigada. Obrigada, Daniele, pela sua apresentação. Parabéns pela sua trajetória acadêmica, eu pude fazer parte logo do iniciozinho da sua caminhada. E aí, sem mais delongas, eu vou passar a palavra à professora Márcia Michele para que inicie isso em indagação, mas não sem antes, mais uma vez agradecer querida professora da UERJ, da Universidade Federal Fluminense, mediadora, profunda conhecedora do tema, já tinha nos dado a honra de contar com a participação na banca de qualificação e agora fez esse esforço enorme e, mais uma vez, nos enche aqui de satisfação participando da banca de defesa da Dani. Então, Márcia, muito obrigada pela sua presença, professora, pelo seu esforço e a palavra é sua. Fica à vontade, por favor. Muito obrigada, querida professora Bianca. É sempre uma alegria estar aqui com você, reencontrá-la. Só falta o nosso encontro presencial, a gente se deve um café, a gente tem se encontrado com bastante frequência, mas através desse mundo virtual que facilita, mas também deixa a gente em segundo plano nesses encontros que são tão agradáveis também, reabastecem a alma. Vamos lá. Em relação ao trabalho da Dani, como você mencionou, eu tive a alegria de fazer parte da qualificação, cumprimentando aqui meus colegas de banca, professor Humberto, professor Antônio, um prazer revê-los também. Dani, muito obrigada pela confiança para estar aqui nesse momento importante para você, tão significativo, já parabenizando pela grande notícia de 2024, o ponto alto de 2024. Muita felicidade, muita saúde para você, para a sua família, tá bom, Dani? Então, vamos lá. Em relação ao seu trabalho, como eu participei já da qualificação, a gente tem essa possibilidade de antecipar algumas questões que já foram incluídas no seu trabalho, isso torna esse momento da defesa um pouco mais conciso, né? Eu acabei me pegando um pouco mais em questões formais, o seu resumo está muito bem construído, você adotou as sugestões da qualificação, na página 7 falta um lazinho no segundo parágrafo, em vez de através, está escrito apenas através, logo no segundo parágrafo, um detalhe de forma também, um recuo de margem, quando você faz citações, transcrições, né? Esse recuo de margem, para você confirmar, porque me parece que tem que ser um recuo da margem esquerda de 4 centímetros, eu não sei se está atendendo a isso, e a fonte tem que ser 11, me parece que está 10 a fonte da sua citação, tá? Então, verificar se é isso mesmo, e em relação também ao trabalho, ah, não, o item 1.4, o subtítulo, está faltando acento impossíveis, e na sua exposição aqui também, estava faltando o mesmo acento, você deve ter copiado de lá, impossíveis, possíveis, na palavra possíveis, falta acentuação, tá? E no seu slide também estava da mesma forma, de modo geral, uma apresentação muito boa, uma boa narrativa histórica de todos os movimentos que levaram ao contexto atual, sócio-jurídico, em relação à questão da mediação, dos métodos consensuais, da conciliação dos métodos consensuais, de modo geral, você esmiúça também a lei de mediação, nesse ponto, acho que você poderia mencionar a Tânia Almeida, eu acho que a gente falou sobre isso na sua qualificação, se não me falha a memória, mas quando você dedica uma parte do seu trabalho a esmiúça à lei de mediação, de repente valeria a pena você mencionar a Tânia Almeida, a caixa de ferramentas, que é uma obra bem citada nesse assunto, embora não seja o seu foco, você faz a distinção, como você mesma colocou na sua exposição, as pessoas ainda confundem, e foi um outro detalhe que eu reparei, eu tinha visto essa questão do termo de sessão de mediação e de conciliação, agora você já explicou na sua exposição, mas embora com este termo de audiência de conciliação, você assina como mediadora, então, se existe alguma razão para isso, eu não sei, se é orientação também, uma outra questão que me chamou atenção é que hora é solicitante, hora é reclamante, aí você falou que é reclamação pré-processual, mas eu estranhei um pouco o uso do reclamante, reclamante a gente geralmente usa em direito do trabalho, seria requerente e requerido, foram os termos que eu já ouvi, eu nunca ouvi reclamante e reclamado em mediação e conciliação, aí eu fiquei também com essa dúvida, deixa eu ver o que mais, quando você começa o segundo capítulo, se não precisaria iniciar numa página nova, também confirmar isso do ponto de vista formal, no capítulo 2 você usa a expressão frente, o título, você coloca o CPC e a resolução frente aos meios adequados e aí eu fiquei em dúvida se esse frente seria a melhor expressão porque parece que eles estão antagônicos, ao passo que o CPC estaria abarcando os mecanismos, então esse frente, na hora que o o frente, assim, soou à primeira vista como se estivesse confrontando o Instituto e o CPC, né, então repensar se não seria melhor colocar alguma outra expressão, por exemplo, que traduz essa ideia de o CPC ter incorporado, trazer essa nova dinâmica dos métodos como algo principiológico, algo primordial, se não seria mais adequado do que frente, pode ser que não, pode ter sido uma impressão isolada, mas eu achei que deveria trazer essa reflexão para você, tá, na página 65 você fala o Conselho Nacional de Justiça desempenhará, acho que já faz, né, eu acho que seria legal dizer que já atua em vez de desempenhará, página 65, aí quando eu já estava mais adiante, eu coloquei assim, por que que ela não coloca, não escreve no título que tem um panorama histórico, você traz um panorama histórico, então isso podia de repente constar no seu título, olha como eu já estava lá na frente, mas tem tantos detalhes, a evolução, por que que ela não coloca alguma menção no título, convidando o leitor a conhecer como foi essa trajetória, a gente hoje está falando como algo que faz parte da nossa rotina, né, mas, peraí, já há muito tempo já se falava, juízo de paz, juízo de pequenas montas, tantas outras formas, né, ou de se classificar quantitativamente, qualitativamente, o que se tutela do direito, né, então, não sei, pensa um pouco sobre isso, se não valeria a pena você fazer algum apontamento no seu título, expressando que o seu trabalho faz esse levantamento histórico importante, tá, um outro detalhe, refletir se é necessário transcrever artigos, sobretudo 334, 165, se não valeria a pena você parafraseá-los, até porque o seu trabalho está bem extenso, então, você conseguiria substituir essas transcrições de artigos de CPC, assim, botei aqui como exemplo 65334, mas houve alguns outros que de repente valeriam a pena ser transcritos, né, ou propor uma interpretação, esmiuçar mesmo esses artigos ali, interpretando cada uma das expressões, como a jurisprudência tem, ou a doutrina, tem cuidado de cada uma dessas expressões, em vez de meramente transcrever, tá, é uma reflexão, se você acha que vale a pena mudar um pouquinho, em vez de trazer em destaque o texto puro do 334, do 165, se não valeria a pena dar uma outra roupagem por ser uma dissertação, pelo peso de ser uma dissertação, né, da Tânia Almeida eu já falei, você fala também, ah, na página 92, quando você fala do estudo de caso, tá faltando o capítulo 4 ali, faltou o numerozinho 4, também é um mero ajuste, só pra te chamar atenção, porque isso escapa os olhos da gente na versão final, né, na página 108, você fala alguns países do ocidente, aqui se tem uma chance bacana de descrever algum, seleciona alguns, olha, no lugar tal, é assim, no lugar tal, aqui, né, que tá solto, alguns países do ocidente, e aqui valeria a pena, ia dar um diferencial, por exemplo, né, ainda que abrisse uma notinha de rota, por exemplo, entendeu? Tá, acho que ia dar uma cereja bacana, página 110, também falta o plural, tá, são o que, em vez de são os que, na página 110, eu não anotei o que que era, só botei aqui que era, tá, são os que, o que, são o que, em vez de são os que, página 110, é, e, nas referências, você não usou caixa alta, eu não sei se, também vale a pena verificar isso, nas regras de formatação, me parece que, o último nome, teria que vir em caixa alta, pelas regras da BNT, eu não sei como que a AMBRA tem conduzido, tá, mas, você tá sem microfone, eu ainda não tô conseguindo ouvi-la, a gente não se ouve, Dani, E agora, me ouve? Sim, agora sim. Eu tinha, eu tirei do fone, as regras de formatação, aqui na AMBRA, elas são bem específicas, do manual da AMBRA, sabe, eu até sofri um pouquinho mesmo, com isso, até aquelas informações, que você falou, os apontamentos relacionados ali, ao alinhamento, eu tinha feito alinhamento 4, mas ele é diferente, o recuo, ele é junto com o parágrafo, abertura do parágrafo, sabe, o número também é diferente, não é 11, é 10, e até as citações, então, tem todos esses detalhes, e lá nas referências, eu não vou me lembrar agora, de verdade, assim, de cabeça, mas tem também um detalhe, que eu precisei alterar, e eu acredito que seja esse, mas eu também não posso afirmar agora, porque eu não lembro mesmo, sabe, qual se é, os outros eu lembro, porque eu bati um pouco a cabeça ali, para conseguir organizar. Tá, então, tá ótimo, só para chamar a atenção mesmo, desses detalhes, para conferir, se mantém, né, aqui o Seja o Estrangeiro, já falei, que você faz essa menção, alguns países do Ocidente, então valeria a pena você selecionar alguns, e basicamente, foi isso, Dani, eu não tenho perguntas objetivas, né, a minha indagação era muito prática, em relação aos casos que você selecionou, essa questão da nomenclatura, que foi utilizada, você já explicou que foram casos aleatórios, né, não teve um critério específico, para você selecionar, então, é basicamente isso, se você quiser falar alguma coisa, sobre esses pontos, que eu levantei. Perfeito, professora Marca, muito obrigada, fica à vontade, Dani. Eu agradeço, né, eu estou até gravando aqui, porque depois eu vou, é, fazer as devidas alterações, realmente, a alteração em relação à mediação, você havia mencionado, na banca de qualificação, a caixa de ferramentas, e aí, eu e a professora Bianca, em conversas, nós chegamos à conclusão, de que nós deveríamos incluir as ferramentas da conciliação, né, e aí, eu acabei me atendo a isso, e não fiz essa outra, não fiz a menção ali, da professora Tânia, que inclusive, é um material de estudo aqui, para mim. Em relação aos termos, professora, eu até, durante a orientação ali, com a professora, foi uma das nossas preocupações, porque, nós realmente, quando você falou de reclamante e reclamado, eu preciso dizer, que eu não acho também, que seja a nomenclatura correta, mas vocês vão observar, nos termos, que nós utilizamos diferentes nomenclaturas, porque, no decorrer do tempo, isso foi mudando aqui, para a gente, sabe, então, assim, antes era o solicitante e o solicitado, que é o que, comumente, nós aplicávamos, e agora, nós, aí, nós tivemos requerente, passamos também pela fase do requerente, requerido, e agora, é uma ordem mesmo, que nós utilizemos reclamantes e reclamados, por conta de ser uma reclamação pré-processual, então, até, antes era, era, era um, antes nós não tínhamos uma reclamação pré-processual, antes nós tínhamos uma abertura de procedimento, né, no Sejus, que agora não, a parte vem e abre, ou o seu advogado, uma reclamação pré-processual, e aí, com esse entendimento, nós temos agora aqui, que nos Sejus, né, do Tribunal de Justiça, é do Mato Grosso, que seja reclamante e reclamado, e não mais requerido, ou requerente, ou solicitante, e solicitado, e a outra questão é que, salvo engano, eu não vou me lembrar o certo, mas até junho, ou julho, deste ano, nós tínhamos que utilizar, em todos os termos, mediação, e nós tínhamos que trazer a nomenclatura, de que nós éramos mediadores, posteriormente, nós pudemos fazer a alteração, mas, de que, né, há o termo de conciliação, ali, e colocar a classificação correta, mas, o entendimento também, é de que nós somos mediadores judiciais, que não existe, e esse é um ponto também, para conversarmos, e discutirmos, e estudarmos, que não existe conciliador judicial, e aí, eu também não concordo, mas, como eu, né, estou ali atuando, eu preciso obedecer as ordens, e a gente acaba assinando, como mediador, ainda que realizemos um procedimento, né, de conciliação, então, é mais uma questão de, são detalhes que, por exemplo, na Câmara, a gente não utiliza, na Câmara Privada, a gente utiliza as nomenclaturas, se é um procedimento de conciliação, foi um conciliador que o conduziu, se é de mediação, foi um mediador que conduziu, mas aqui nós ainda temos esses detalhes, e por muitas vezes, a nossa gestora, ela não aprova, se a gente não fizer a devida alteração, e aí, a gente acaba fazendo, justamente por conta disso, mas eram esses os pontos, que eu queria só esclarecer mesmo, e justificá-los, e no demais, eu vou, nós vamos, eu e a professora Bianca, vamos conversar, e vamos, sim, fazer as devidas alterações, pois foram muito pertinentes, até em relação, a menção dos países ocidentais, eu já pensei até em alguns, e vamos fazer essas alterações, sim, e agradeço mais uma vez, professora, a sua presença aqui, e os seus apontamentos. Obrigada, Daniela, e obrigada, professora Bianca, satisfeita. Muito obrigada, eu que agradeço mais uma vez, pela sua disponibilidade, pela sua gentileza, é uma honra contar com a sua presença, uma honra ainda maior, e tê-la como amiga para a vida, para muito além aqui das bancas, que nos unem. Passo então a palavra, ao doutor Antônio Aurélio, à Birame, à Duarte, agradecendo mais uma vez, pela participação, pelo esforço, nesse momento, que antecede a chegada do recesso, com tantos processos, tantas demandas, muito obrigada pelo carinho, é uma honra ter um professor, com a sua qualificação, com a sua experiência, na condição de magistrado, aqui na banca, grande amigo também, satisfação enorme, a palavra é toda do senhor, doutor Antônio Aurélio. Olá, Bianca, quero primeiro abrir, agradecendo a AMBRA, por me acolher, pelo convite da universidade, para mim é um orgulho enorme, poder participar desse momento com vocês, desse momento tão importante, não é, Daniela? Na vida da gente, a gente sabe o esforço que é, fazer uma tese, trabalhar, pesquisar, eu não posso deixar também, de agradecer, agora minha irmã, de tribunal também, Bianca, que aqui está fazendo o trabalho, né, Dala, com a gente, tão bonito, um trabalho tão, tão, tão visto, e a Bianca já é, a Bianca já é uma realidade há muito tempo para a gente, eu já acompanho a Bianca, academicamente, há muito tempo, e fiquei muito orgulhoso, Bianca, com o seu convite, quem ganha, acho que o presente, eu só não vou dizer maior que o da Daniela, mas eu ganhei um presente, muito feliz hoje, de receber esse convite, eu estou muito satisfeito, muito obrigado, tá, a Márcia, que é companheira de UERJ, de muito tempo, Humberto, meu orientador de mestrado, o caminho, acho que aqui, guia para toda uma geração de processualistas, eu acho que hoje tem uma, e é preciso que se diga isso publicamente, sempre tem uma leva de pessoas seguindo Humberto, porque ele abriu esse caminho para a gente, de uma maneira fraternal, de uma maneira amorosa, a todo momento, Dani, você vai ver isso aqui, e desculpe a informalidade de te chamar assim, mas é, eu acho mais carinhoso num momento tão difícil, a gente numa banca é difícil, mas a gente tem uma, hoje uma grande referência aqui no tribunal, que é o Humberto Dalla, e uma referência que graças a Deus eu tenho orgulho de seguir. Então, passando ao seu trabalho, Daniela, eu pesquisei, olhei, mexi bastante nele, não são só pequenas sugestões, coisas muito próprias, eu achei que a sua referência bibliográfica ficou muito rica, você percorreu, desde Dinamarco, o Atanabe, seguindo o Gajardone, que é uma escola bem, USP, até a invadir a nossa base da UERJ, também de pesquisa, você pegou, então dá para a gente perceber que tem traços de formação da sua orientadora ao longo de toda a sua trajetória, desde os clássicos, como o professor Mauro Petelletti, até Tucci, Nery, do próprio Humberto, a gente vê que tem a presença em vários momentos, pincelando, e vendo que a Bianca te acompanhou nisso, achei muito boa a sua bagagem filosófica, acho que é importante a gente conversar com outras ciências, você faz isso, filosofia, você tem um trabalho interdisciplinar, eu senti a mesma coisa que a Michele falou, a Michele olhou por um ângulo e eu olhei por outro, eu senti falta de alguma coisa estrangeira, de uma doutrina estrangeira no seu trabalho, e eu acho que esse apontamento da Márcia, ela casa com o que eu estou dizendo, especialmente você trabalhando em uma escola estrangeira, seria legal, ou para algum momento, para a publicação, você ajustar, ajustar isso, olhar para algum outro país, trazer riqueza de um outro povo ou de uma outra doutrina para enriquecer e para dar robustez de fato ao seu trabalho, porque a gente já sabe que é difícil, tem uma hora que a gente fica cansado mesmo, chega uma hora que a gente já está produziu e já sente que esgotou, e isso acontece, acontece de fato, aconteceu comigo, aconteceu possivelmente com o Dala, com a Márcia, com a Bianca, com todo mundo, e tem uma hora que a gente deixa o trabalho seguir, eu achei que seu índice está muito bem estruturado, muito bem pronto, achei que a pauta do item 1.6 da principiologia do direito contratual, eu achei que você fez uma abordagem muito bacana, muito boa, você foi bem técnica com relação a esse, também gostei muito dos pontos, dos itens 2.2 e 2.3, que você trabalha a questão do limite e obrigatoriedade, eu achei muito bem colocado esses dois pontos, eu achei fundamental na tua pesquisa, e vi que neles você, de certa forma, andou mais solta, você escreveu com mais conforto, a impressão que eu tive é que nesses dois pontos você caminhou com mais conforto, eu vou te fazer duas colocações, duas perguntas só, puxando para o meu lado, saindo um pouco da, talvez tangenciando um pouco a sua pesquisa, mas caindo para o meu lado, há muito tempo atrás, lá na UERJ, a gente já debatia no mestrado, 2012, 2013, quando estava indo em elaboração CPC, e se eu não me engano, eu posso falar besteira aqui, Humberto, você me corrija, a Humberto chegou a colocar isso como um valor que seria importante da gente ter, dentre as condições da ação, ou alguma coisa próxima a isso, a necessidade de comprovação das partes de uma tentativa mínima de composição amigável, e isso foi muito resistido, eu queria que você fizesse uma pequena crítica, ouvir a sua opinião dentro do seu trabalho com relação a esse tópico, e também ouvir uma outra opinião sua, eu vejo que em muitos campos sociais, a composição ou a resolução de conflitos deixa de caminhar porque se discute de uma explosividade muito grande de uma carreira comandar isso, e a gente vê que às vezes, por exemplo, na Espanha, os cartórios judiciais fazem composição, eles transacionam, inclusive, em alguns feitos da natureza criminal, eu queria que você criticasse um pouco isso, como você vê esse movimento, eu não diria político, mas esse movimento de vitorear um pouco isso, você acha que tem que ser um privilégio de uma só carreira ou você acha que outras pessoas tinham que fazer, a gente já sabe com relação a isso, e qual a participação de nós, da academia, enfim, da sociedade, enquanto a crítica desses pontos, são só essas ideias, mas parabéns, o seu trabalho está muito bacana. Muito obrigada pelas colocações, doutora Antônia, um prazer tê-la aqui na banca, e como eu disse, é a Daniela no início, uma banca realmente com essas pessoas é um motivo de grande orgulho, não é simples contar com a presença do professor Humberto Dalla, professora Márcia Michele, professor Antônio, eu acho que isso traz ainda mais brilho para esse momento que você está vivendo, Dani. A palavra é sua, então, para responder às indagações do professor Antônio, que eu mais uma vez agradeço pelo carinho, pela disponibilidade, sobretudo pela amizade que marca aí a nossa trajetória na vida. Professor, agradeço as palavras, fico muito feliz pelos elogios, né, ali, e é bem o que você falou mesmo, chega uma hora que a gente já está cansada, né, eu falava, professora, por favor, me ajuda aqui, porque chega uma hora que a gente realmente não consegue nem ver outras possibilidades, e agora com a fala tanto da professora Márcia quanto a sua, professora Antônio, eu consigo ver e já estou aqui maquinando em relação a acrescentar mesmo ali, já estou até pensando quais os países que nós vamos utilizar nessa comparação, né, eu penso até em usar ali, pensarmos no direito comparativo em relação às legislações aí, utilizando legislações internacionais, portanto, e até a própria doutrina. Respondendo ali, professor, de uma forma bastante resumida, e pelo que eu entendi, você gostaria de saber mais a opinião aqui da Daniela e até do que a opinião, de repente, de doutrinadores, enfim, e eu acredito que esse deve ser um esforço conjunto, né, até quando nós ali na dissertação nós trouxemos a questão da desjudicialização e até fizemos um estudo sobre o artigo 334, eu vejo e encontrei doutrinadores que corroboram esse entendimento que o 334 ele vem como uma ele vem como uma oposição, por assim se dizer, no sentido de que já que por muito tempo a conciliação, os métodos adequados ficaram esquecidos e a legislação trouxe essa cultura do litígio, eu penso que o legislador entendeu, eu vou por meio da legislação trazer a cultura da pacificação social, né, dizer às pessoas que elas podem resolver as suas demandas e que elas não precisam obrigatoriamente de um terceiro para fazê-lo, né, e aí esse esforço ele realmente precisa ser, e aí também no trabalho nós falamos um pouco sobre isso, ele precisa ser conjunto, ele não pode ser o esforço apenas de um ente, ele não pode ser o esforço apenas do poder judiciário, dos magistrados, dos embargadores, dos servidores, ele precisa ser o esforço do poder judiciário, da iniciativa privada, precisa ser o esforço dos operadores do direito de uma forma geral, eu digo que os advogados são extremamente importantes também nesse papel, porque quem é que está lá na ponta, né, quem é que está lá com o cliente na sua sala, nos seus atendimentos, o próprio defensor público, a promotoria, entender e conhecer e se aprofundar de uma forma geral para que nós consigamos, enquanto sociedade e culturalmente, fazermos essa mudança de paradigma, eu gosto sempre de utilizar o exemplo da chave, virarmos a chave, e aí quando você fala das serventias extrajudiciais, dos cartórios, nós temos essa possibilidade de, inclusive aqui em Sinop, nós estamos implementando no cartório aqui de notas, a possibilidade de realizarmos procedimentos, e nós estamos treinando, né, ali os, 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 os servidores, ali do cartório, para realizarem procedimentos de conciliação e procedimentos de mediação, né, hoje nós temos a possibilidade de abertura desses procedimentos dentro dos cartórios, então até quando falamos da desjudicialização, quando falamos da, de entregar esses métodos e as pessoas saberem que podem utilizá-los, que elas conhecerem, é, na minha opinião, nós precisamos ter um esforço conjunto, um esforço solitário, eu penso que nós vamos demorar muito mais tempo e provavelmente nós não vamos conseguir fazer o que tem que ser feito em relação a isso, não sei se respondi a pergunta, se esgotei ali, mas eu penso que seja esse o caminho, sim. A segunda coisa só era, você acha viável a gente ter um filtro, uma espécie de filtro, alguma coisa assim, para ajuizamento, eu digo o seguinte, da parte de comprovar que tentou minimamente uma composição, era oço, esse outro pontinho, só que faltava para enlaçar. Professor, assim, em julho deste ano, eu fui para a Espanha, fiz uma especialização lá, específica, nos métodos adequados, na Universidade de Salamanca, e lá nós visitamos, né, alguns juízes de paz, visitamos alguns cartórios, e lá eles têm essa instituição, e a gente percebe que isso funciona muito bem, lógico, nós estamos falando de uma outra cultura, uma outra mentalidade, mas eu, Daniela, agora quer deixar isso bem evidente, eu sim sou a favor, eu sou a favor de que haja a comprovação de uma tentativa de autocomposição antes do processo judicial, e eu digo isso porque muitas vezes, né, ali durante a nossa prática profissional, ainda que muito curta, né, eu sou operadora do direito há pouco mais de cinco anos, mas eu percebo que muitas demandas que estão no Poder Judiciário não precisariam estar ali, não haveria essa necessidade, então se fosse oportunizada a possibilidade de realizar, né, uma audiência, uma sessão de conciliação ou de mediação anterior a isso, ainda que fosse uma negociação, nos escritórios ali com os advogados, enfim, isso poderia sim desobstruir as vias judiciais assim de forma assombrosa, essa é a minha opinião partindo aqui da minha prática e dos estudos que eu tenho feito nessa direção. Super satisfeito, Bianca, obrigado, Dani. Muito obrigada, professora Antônia Aurélia, obrigada, Dani, pelas respostas apresentadas, passo então a palavra ao nosso último examinador, doutor Humberto Dalla, reiterando aqui a apresentação que Antônio fez do professor Humberto, nós tivemos a honra de ter o professor Humberto como orientador nos nossos estudos e muito mais do que o trabalho que apresentamos na ocasião, para nós ficou o modelo, o paradigma, é uma honra seguir os ensinamentos do professor Humberto, que é, sem dúvida, um dos maiores nomes do direito processual na atualidade, referência para muitas gerações de processualistas e que, por certo, continua esse trabalho agora estendendo e ampliando os horizontes, vai ser também para você uma referência, Dani, segura, durante toda a sua vida processual, que a gente tem certeza de que esse é só um momento, muitos outros estudos serão formulados por você e em cada um deles sempre vai ter um pouquinho de ensinamentos do professor Humberto, como é comigo, com a professora Márcia, com a professora Antônia, e tantos outros estudiosos dessa disciplina até hoje. A gente nunca mais consegue pensar o direito processual sem enxergar nele um pouco da essência do professor Humberto Dalla. Então, é de fato uma honra poder contar com a participação do professor Humberto nesse momento importante da sua trajetória acadêmica. Eu agradeço demais ao professor pelo exemplo, pela gentileza, porque, apesar de ser toda essa referência que estamos aqui nos referindo, o professor Humberto é uma das pessoas mais generosas no nosso meio acadêmico, que todos conhecemos, sempre muito aberto aos convites e sempre muito gentil na formação dos ensinamentos, sobretudo daqueles que estão iniciando essa trajetória e, sem dúvida, também nos inspira a tentar chegar perto desse modelo, aproximar e replicar a obra e tudo que a gente recebeu dele de forma tão gentil nesses últimos anos de estudo. Então, muito obrigada pela sua gentileza, pela participação aqui na banca da Daniela. Faça a palavra ao nosso querido desembargador Tribunal de Justiça, professor por toda uma vida, não só na UERJ, mas para muito além dela, professor Humberto Dalla para a sua indagação. Queria agradecer imensamente o convite de estar aqui novamente, já estive na qualificação da Daniele, agradecer à professora Bianca pelas palavras, a professora Bianca esteve com a gente durante todo o ciclo acadêmico, graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, também tive a gratíssima oportunidade de acompanhar grande parte da caminhada acadêmica da professora Marcia, do professor Antônio Aurélio, se tornaram hoje muito mais do que colegas, amigos, amigos e irmãos dessa caminhada acadêmica. Fico muito feliz da gente poder estruturar essa nossa escola de, que não é só uma escola de processo, porque a gente se preocupa e estuda muitas outras coisas além do processo civil. E muito feliz de estar aqui de novo com você, Daniele, nesse teu momento de vida acadêmica e de vida pessoal. Eu gosto sempre de dizer que os professores têm um certo... Eles se parecem um pouco com aquela cena do filme Forrest Gump em que o Tom Hanks fica sentado num banco de uma praça, comendo chocolate, conversando com as pessoas, e vai contando episódios de como ele entrou e saiu na vida de várias pessoas. A gente entra na vida de vocês, fica um tempo, sai, depois volta, vocês voltam para o doutorado, depois passa no concurso público, depois começa a dar aula e é muito gratificante isso. Daniele, eu vou objetivar aqui também em razão das arguições precisas que já foram feitas e do nosso tempo que está escasso. Todo mundo hoje, final de ano, um monte de banca, um monte de coisa. Então, vamos lá, objetivamente, eu vi que você incorporou todas as observações que a gente fez na banca de qualificação, então eu não vou reperguntar essas questões, eu acho que do ponto de vista formal, salvo a essa ponderação que a professora Marcia fez com relação ao texto de lei, eu acho que o resto está tudo perfeito, a bibliografia está citada de maneira uniforme, às vezes a gente enxerga, às vezes acontece na correria, algumas referências estão no formato americano, que é o formato que você usou, outras referências acabam ficando no formato italiano, eu acho que isso tinha uma ou duas situações dessas na qualificação, mas eu vi que você já fez uma boa revisada, já deixou o texto mais leve, tirando um excesso ali de transcrições e do corpo do texto, levando para notas de rodapé, então está com uma cara de dissertação de mestrado, o teu trabalho tem dois pontos que eu considero muito positivos e que às vezes faltam em trabalhos acadêmicos, ele é um texto informativo, você traz informação para o seu leitor, você traz informação de maneira sistemática, de maneira didática, a tua dissertação é um texto que pode ser tranquilamente lido na graduação e agora a gente tem por imposição do MEC, a gente tem a obrigatoriedade de ter uma disciplina na graduação, uma disciplina obrigatória para tratar das formas adequadas de resolução de conflitos e aí cada universidade vem rotulando, o IBMEC chama de mediação e arbitragem, a UERJ vai chamar de formas consensuais de resolução de conflitos, outras faculdades vão chamar de métodos adequados, enfim, mas o fato é que tem que haver uma disciplina, preferencialmente que vem aí junto com o TGP ou no começo do estudo de processo para que a gente forme uma nova geração de operadores do direito que tenham essa mentalidade, de que antes de ir ao Poder Judiciário tem que tentar de preferência esgotar ali as soluções consensuais, então o teu trabalho é um trabalho bastante informativo e é um trabalho que parte de análise de dados de casos concretos, e isso é muito importante, porque é muito comum no mestrado, mais comum ainda no doutorado, o pessoal dá aquela descolada da realidade, então o cara descobre lá um tema esotérico, começa a falar daquele tema esotérico e não, é que não vai ter aplicabilidade prática nenhuma, então a gente está ali na prática do dia a dia, muitas vezes precisa de um trabalho acadêmico para dar um suporte, não encontra, você vai na vida acadêmica e você vê dezenas de textos falando sobre coisas que nunca vão acontecer na prática ou muito raramente, é como se fosse um mecanismo psicológico de fuga da realidade, o cara não quer enfrentar os problemas da vida real, daí ele foge para a vida acadêmica e inventa problemas na cabeça dele que nunca vão acontecer, então o teu trabalho é muito interessante nesse aspecto também, sobretudo porque você parte de uma realidade prática, essa é parte de dados que você captou aí na comarca de Sinop, que é uma das maiores comarcas aí do Mato Grosso, o Mato Grosso tem uma tradição muito grande na parte de resolução de conflitos, a gente tem uma turma, acabou agora uma turma de mestrado, um minter, que até a professora Márcia nos ajudou também na orientação com juízes e desembargadores aí do TJMT, o TJMT também tem uma participação muito forte no Fonamec, que é o Fórum Nacional de Mediação de Conflitos, a gente esteve agora em Porto Alegre, lá tive com o Zvador César Cury, que é o nosso diretor do Nupemec Sejus, que é aqui do tribunal, e a gente encontrou vários colegas lá de Mato Grosso, então é um tribunal e é um Estado que já tem uma tradição em âmbito nacional no estudo das ferramentas de resolução de conflitos, então isso legitima o teu trabalho, não que uma comarca seja mais importante que a outra, mas o sarrafo fica mais em cima quando você está estudando casos concretos de um tribunal que tem uma preocupação prioritária em resolver adequadamente os seus conflitos, então isso te coloca numa posição bastante favorável. Se eu pudesse fazer duas observações no que se refere já à parte final do trabalho e à conclusão, seria só para você soltar mais a caneta, eu acho que chega no final do trabalho, você tem que dar, você tem que botar ali o seu DNA, você tem que botar ali a sua impressão digital, eu senti que você tem uma enorme seriedade acadêmica, você teve um cuidado muito grande o tempo todo, citar as fontes, referir os autores, o seu cuidado na hora de fazer o diagnóstico dos casos, isso reflete uma enorme seriedade acadêmica, e talvez no momento da conclusão você tenha se reprimido um pouco assim, você não se permitiu, sabe, você agora mestrando há quase poucos minutos se torna mestre, então você já pode soltar mais essa caneta, eu sei que no mestrado a gente fica ainda um pouco receoso, né, de eventualmente falar uma bobagem, ou de defender um ponto de vista que não seja majoritário, né, mas eu acho que você depois evoluindo para a publicação desse trabalho, né, fazendo aquela redação, aquela revisão final, eu acho que na conclusão você pode soltar mais, você pode colocar sua impressão pessoal, você pode dizer o que que você achou depois de fazer essa pesquisa, depois de acompanhar todos esses casos, né, eu acho que dialogar talvez com algumas questões hoje que estão aí no cenário nacional, né, até que ponto a gente poderia introduzir aqui plataformas de resolução online de conflitos, até que ponto a gente poderia colocar aqui um sistema de filtragem, né, será que em alguns casos não seria melhor a gente evoluir para uma conciliação ou para uma mediação, capacitar conciliadores também com o curso de mediação, porque isso é um problema prático que a gente encontra no Sejus, que a gente marca uma audiência de conciliação, chama o conciliador, chega lá, o cara descobre que o caso não foi adequadamente transcrito para ele, ele vê que tem um relacionamento prévio, ele vê que ele tem que mudar a técnica, a conciliação não vai funcionar, só que ele não tem formação de mediador, daí você tem que parar, tem que redesignar o ato, perde mais um mês, 40 dias, chama o mediador para fazer aquilo, então você tem que ter uns profissionais coringas no Sejus, que tenham capacitação para conciliação e para mediação, porque também é um desperdício de tempo você pegar e de energia, você pegar um mediador para fazer uma conciliação, muitas vezes ele nem vai conseguir fazer uma boa conciliação, porque ele está tão focado ali naquela questão da alienação parental, ele está tão focado naquela questão do assédio moral no relacionamento, que quando ele cai de paraquedas para resolver uma questão de desvio produtivo em relação do consumidor, ele não está habituado a isso, ele não sabe qual é o patamar de dano moral do tribunal, então acho que a gente tem que especializar ainda um pouco mais, criar um quadro de mediadores só para direito de família, criar um quadro de mediadores só para empresarial e recuperação judicial, criar um quadro de mediadores só para disputas sucessórias, só para disputas de vizinhos, só para questões de menor criminalidade, com isso a gente vai trazer o princípio da adequação, então minhas duas únicas observações eram essas, já na conclusão, de repente tratar um pouquinho da questão do uso das plataformas, dos meios online de resolução de conflitos como algo prospectivo, como algo que pode vir a contribuir e também apresentar soluções concretas para otimizar o trabalho que é feito nos sejusques, eu acho que a gente conversou sobre isso na tua qualificação, eu tenho uma posição de que os sejusques eles foram absolutamente fundamentais para a consolidação do sistema multiportas, para que a mediação se tornasse uma realidade no Brasil, o nosso primeiro projeto de lei de mediação é de 98, de 98 até 2015 muito pouca coisa foi, até 2010 muito pouca coisa foi feita, em 2010 com a resolução 125, em 2015 com a lei de mediação é que a gente pode dizer que de fato essa prática foi consolidada, então os sejusques eles tiveram um papel absolutamente fundamental, mas eu acho que está chegando a hora da gente começar a reduzir o protagonismo dos sejusques, dos Nupemex, eles não podem ficar agigantados, senão eles vão acabar atrapalhando o crescimento das câmaras privadas, eles vão atrapalhar o desenvolvimento dos mediadores privados, então acho que a gente tem que talvez reconfigurar, redesenhar aí sejusque no Pemec para tratar de acordos em conflitos estruturais, para tratar de acordos em ações coletivas, para tratar de acordos envolvendo demandas do poder público, PGE, PGM, ações de atribuição da Defensoria Pública, do Ministério Público e deixar as questões mais patrimoniais, questões que envolvem mais questões disponíveis, deixar isso para as câmaras privadas, acho que a gente tem que redesenhar talvez uma parte desse sistema, mas são algumas ideias para você pensar, não preciso obviamente incorporar tudo, eu quero que você faça uma leitura crítica disso, não há necessidade de incorporar nada disso agora, isso não é um requisito, nem uma condição para a tua aprovação, são simplesmente ideias e sugestões para depois, quando você preparar a versão para a publicação que a gente espera que venha logo, aí você avalia a conveniência de colocar uma ou dessas duas coisas, tá bom? Professora Bianca, parabéns aí pela orientação, pela conclusão dos trabalhos, orientação segura, firme, não poderia ter outro resultado que não uma dissertação tão boa assim, estou absolutamente satisfeito, Daniel, pode comentar o que você ficar aí à vontade, não precisa passar por todos os pontos que eu falei não, tá bom? Muito obrigada ao mestre, de todos nós, professor Humberto Dalla, pelas considerações, pelo carinho, mais uma vez pela gentileza de compor essa banca, Dani, para as suas considerações breves assim, a tudo que foi colocado. Mais uma vez, eu quero agradecer professor Humberto, enquanto professor, você estava falando, eu lembrei, inclusive eu mandei o convite para ele, mas ele disse que não conseguiria estar em razão das demandas dele, o nosso desembargador aqui, o doutor Mário Cono, foi seu orientador, né, de mestrado, e eu falei, professor, eu falei, doutor, o professor Humberto estará na minha banca, ele até falou assim, mas você está muito chique, ainda brincou comigo, né, dizendo isso, tamanho peso, né, do nome do professor Humberto, e aí ele, mandei para ele o link, falei, olha professor, vai ser hoje, né, doutor, e aí ele disse, ah, não vou conseguir, pois tenho sessão bem no horário, né, vocês bem entendem como é que é, e agora nessa época do ano também, e aí, mas lhe mandou um abraço, né, ele disse, me mandou um abraço aí, carinhoso, e falou, olha, você se prepara, eu falei, não, mas ele já esteve na minha banca de qualificação, você não está entendendo, e aí brincamos ali, mas ele mandou um abraço carinhoso, professor, e eu quero agradecer, enquanto você estava falando aqui, eu já estava pensando nas alterações, que irei fazer no trabalho com certeza, mas eu já estava aqui, eu estou querendo deixar o doutorado para daqui uns dois anos, mas já não sei se vou conseguir, porque são muitas ideias, né, quando você, você traz ali, você já traz praticamente, professor, uma fala, na sua fala, material para a gente fazer, né, professora Bianca, para escrever uma tese de doutorado, né, e são ideias assim, que quando você traz, elas borbulham na minha cabeça, porque eu concordo com muita coisa, e são discussões que nós temos tido aqui, bastante no tribunal, e ainda que eu atue muito no, em âmbito judicial, eu também sou muito ativa no âmbito privado, eu tenho uma câmara aqui, privada de conciliação e mediação, então eu estou nas duas frentes ali, e nós temos buscado essa especialização aqui no tribunal mesmo, de realizarmos, formarmos mediadores e conciliadores especialistas e núcleos, que vão resolver as demandas, demandas que são ali os direitos indisponíveis, que são privativos do poder judiciário, e o próprio desembargador Mário Kono, e até quando ele traz essa ideia, ele fala qual é a fonte da ideia, ele sempre faz menção aí ao professor Humberto, e ele diz que nós precisamos estimular as câmaras privadas, os conciliadores, os mediadores ad hoc, para que essas demandas, que são dos direitos disponíveis, dos direitos patrimoniais, para que elas realmente estejam nesse lugar, porque senão daqui a pouco, e essa é uma fala que o próprio desembargador trouxe, senão daqui a pouco nós vamos ter os mesmos problemas que os juizados especiais tiveram, nós teremos nos Sejusques, os Nupemex, eles vão carregar aí esse mesmo peso. Eu quero agradecer novamente, aqui a todos os professores, professor Humberto, professor Antônio, professora Márcia, dizer que já sabemos, quem será o bebê que vem em 2024, eu preciso falar isso, vem a Aurora aí, e eu digo que a professora Bianca é meu amuleto da sorte, eu não podia deixar encerrar aqui essa banca hoje, porque eu engravidei do meu filho, do Augusto, que já está com quase dois anos, fazendo a disciplina dela, e agora, na confecção aí da dissertação, eu engravidei da Aurora, aqui, com a professora Bianca me orientando, e esse trabalho só foi possível, graças à orientação da professora Bianca, muito parceira, muito querida, muito amada, eu queria poder dar um abraço nela, para agradecer, um abraço em todos vocês também, para agradecer aqui, generosidade de todos vocês em estar aqui, eu sei do peso dessa banca, tentei me preparar ao máximo, dar o melhor, né, no trabalho ali, porque eu sei do peso de cada um de vocês, e me sinto muito privilegiada, por estar aqui hoje, e encerro a minha fala aqui, com a palavra gratidão, porque é tudo que sinto nesse momento, muito obrigada. Muito obrigada, Dani, eu costumo dizer que o bom exemplo arrasta, né, e eu acho que, em verdade, o carinho que a gente tem pela academia, eu, professora Marcia, professora Antônia, essencialmente fruto dos mestres que nós tivemos, sem dúvida, pessoas como o professor Humberto Dalla, fizeram que a gente tivesse tanto fascínio, tanto amor, realmente, pelo que a gente faz, melhor coisa na vida, a gente ter a oportunidade de transmitir um pouquinho do que a gente sabe para alguém, e ver essa pessoa multiplicar por tantas e tantas vezes, aquele pouquinho de ensinamento que a gente deu, né, e você fez isso magnificamente, ao longo da sua trajetória, então, de antemão de cumprimento, não só por esse momento, mas pela sua trajetória bem sucedida, na certeza de que muitos outros trabalhos virão por aí, e que a Aurora, certamente, também terá excelentes professores, uma mãe exemplar, que vai inspirá-la, e ela vai produzir coisas lindas também, para esse mundo tão carente de bons exemplos. Bom, Dani, a gente vai te deixar aqui um minutinho, nós vamos nos reunir numa outra salinha, que é a nossa sala de deliberação, na sequência, a gente volta para essa sala, para anunciar o seu resultado, tá bom? Professores, então, nos encontramos lá, no nosso outro link, na nossa sala, e já voltamos. Até logo, Dani. Gente, eu esqueci o link, eu não estou achando o link aqui da outra sala, pode botar no chat aqui, que aí dá a gente... Eu coloco, professor, só um minuto, que eu já coloco aqui, para você. É porque, cara, é tanta banca, é tanta coisa, que eu já estou no estupro. Mas a gente tem que sair daqui, ou se eu clicar no teu link, a gente vai direto para a sala? Vai ter que sair, eu acho, né? Coitada da Bianca, foi. Eles se perderam do digital. Pronto. Coloquei no chat. Tô aqui, tá, Leane? Eu só... Estou saindo até para esticar. A sala está cheia, deixa eu liberar o pessoal aqui para falar com você, Dani. Parabéns. Parabéns. Obrigada. Ai, menina, meu Deus, olha, é um alívio, né? Parabéns, que despeza, nossa. Ai, que bom. Você arrasou. Vai deixar o ano aí com chave de ouro. Amém. Eu estou... Eu estou bem. Carol, tudo bem, Carol? Oi, Leana, tudo bem? Boa tarde, Daniele. Boa tarde, Carol, tudo bom? Tudo bem, olha, parabéns, o trabalho foi excelente. Acompanhei aqui a sua apresentação e também os comentários. Também sou aluna, colega sua aí da AMBRA. E... Eu estou, obviamente, me interessei muito pelo seu tema porque eu também pretendo fazer estudo de caso. então foi a primeira oportunidade também de ver como há uma apresentação com o trabalho. O trabalho foi muito rico também, né? Com certeza eu vou fazer na área de mediação e só tenho que dar os parabéns aí também duplamente, né? Agora também que a Aurora aí está chegando. Pois é. Obrigada, Carol, muito obrigada. O trabalho é árduo, É cansativo, a gente fica ansioso, mas é muito satisfatório também, né? A gente ouvir igual essa banca mesmo. Quando a professora Bianca me falou quem seriam os avaliadores, eu falei, misericórdia, professora. Ela falou, Dani, mas seu trabalho está bom. Então, eu pensei comigo, ela acredita, né? Se ela acredita, a gente sabe que está tudo certo, né? Uma banca de peso mesmo, né? De peso. Quando eu vi os nomes e até o professor Humberto, eu tinha, eu tenho muita doutrina dele aqui, aí eu olhei, eu falei, eu vi o nome no livro, eu falei, professora, ela falou, é ele mesmo. Eu falei, então, vamos lá, né? Vamos entregar aquilo que se ela acredita no potencial, a gente precisa entregar. Eu estou vendo a Indianara que também é minha companheira aqui em Sinop, vice-presidente da comissão, eu sou presidente da comissão de conciliação aqui da UAB Sinop, está aqui, fico felizinho de que você está aqui. O José também, nós fizemos algumas disciplinas juntos ali, né? No mestrado, feliz também de ter você aqui, José, com a gente. Eu vi também que outros colegas entraram ali, vi os nomes, né? Aí eu vi que minha mãe estava ali também, minhas irmãs, tem aqui a Amalie também, a Duda, que é colega aqui, a Mayara, minha amiga, meu cunhado, William, agradecer, né? Porque nesse momento é bem importante ter o apoio, né? Das pessoas que amam a gente e querem nosso bem, né? Então é bem importante, é mesmo. E aí até conversando com a Leane e com a Camila, elas falaram, eu falei, não, gente, vamos colocar a minha banca para esse ano, porque vai que a Aurora resolve, né? Vim logo, então a gente já tem que deixar tudo certo. e aí agora eu estou aqui, eu estou aliviada porque já apresentei, mas ansiosa pelo resultado, então, então aquele misto de emoções. Mas, Carol, se você precisar de alguma coisa, eu estou à disposição também, tá? Olha, eu te agradeço demais, mas assim, é muito, é muito importante, é diferente, né? Até o professor Humberto estava comentando como é difícil ter estudo de caso ainda no mestrado, porque a gente ainda fica um pouco tímido e eu acho que a gente precisa se aventurar um pouco e mostrar mais dados, né? Isso, a minha procuração era... Dados científicos, né? Eu queria, no início, até antes de, propriamente, fazer o trabalho ali nas primeiras conversas, eu e a professora Bianca, nós tínhamos pensado em fazer, elencar dados da iniciativa privada, mas isso vai ficar para o doutorado porque realmente são dados muito difíceis da gente conseguir, né? Então, mas é uma ideia que a gente tem para o doutorado de pensar em construir uma tese trazendo dados da iniciativa privada, porque hoje nós já temos várias câmaras no país, a gente tem, né? Isso muito forte, os próprios cartórios, aqui no Mato Grosso mesmo nós temos alguns cartórios já aqui que realizam procedimentos, né? As sessões, enfim, tem mediadores lá e conciliadores, mas é uma ideia e a gente realmente precisa se desprender disso, né? Quando o professor Humberto falou da importância de se ter, de trazer a teoria, mas trazer a prática, né? Dentro da realidade ali, isso é bem importante porque a gente tem muita dificuldade realmente em encontrar é isso. E agora, como é uma disciplina obrigatória na academia, esses textos, né? Que são textos científicos que a gente produz aqui dentro da academia, eles vão ser bem importantes para mostrar para esses jovens, futuros jovens operadores do direito aí que realmente há efetividade nos métodos adequados, na aplicação dos métodos adequados, né? De resolução de conflitos. Então, vai dar um pouquinho de trabalho, mas vai porque vale a pena. faz, né? E vale super a pena. Não, olha, muito obrigada. O que você precisar também, eu sou do Rio, assim como professora Bianca, né? O que você precisar também de ajuda, eu até já fiz contato com algumas câmaras aqui no Rio, a gente pensando no futuro, na futura coleta de dados e também o que você precisar até para o doutorado posteriormente, conta comigo, a gente, o importante é a gente se ajudar e eu acho que o que a Umbra faz é diminuir o Brasil, né? Eu conheço tantos colegas de tantos lugares, a gente perde um pouco essa distância e é bom, né? Porque são realidades diferentes que podem ser contrastadas aqui dentro mesmo do Brasil e se comparado, né? Lá fora, a gente ainda tem ainda mais material para escrever e se aprofundar. Então, conta comigo. Verdade. Obrigada, Carol. Obrigada mesmo. E vai dar tudo certo, é só é só ansiedade mesmo. Amém. Obrigada. 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 Eu espero estar na igreja. Eu estou aqui aguardando o resultado. Tá cortando, Lígia. Dá pra ouvir, Dani? Ah, agora deu. Tá cortando, Lígia. Tá cortando, Lígia. Tá cortando, Lígia. Antônia Aurélia, ele pediu cinco minutinhos e ele já tá voltando aqui pra sala pra gente fazer o anúncio do seu resultado, tá? Tá bem, professora? Tá. Tá cortando, Lígia. Tô de volta. Tá cortando. Obrigado, gente. Obrigado, tá? Imagina, gratidão toda minha. Dani, com muita alegria, com muita satisfação, a gente quer anunciar que você foi aprovada, o seu trabalho foi muito elogiado por todos os integrantes dessa banca. Parabéns por essa etapa cumprida, merecidamente aprovada. Então, não há restrições no seu trabalho, trabalho que fluiu muito bem. Parabéns, como eu disse, no início da sua defesa pela sua trajetória. Aqui é um momento, é um momento de consagração, mas você caminhou de forma segura durante todo o seu mestrado, enfrentou uma série de desafios, trabalhou, escreveu, produziu magnificamente durante todas as disciplinas e é muito bom saber que você chega aqui com louvor a esse momento da sua trajetória. Não pare por aqui, faça sua pausa para se dedicar um pouquinho à Aurora, mas siga firme nos seus estudos, tem muita coisa bacana para entregar para a gente, com certeza. Mais uma vez, muito obrigada, equipe da AMBRA, pelo apoio, Leânia, sempre com esse carinho fundamental nesse suporte, quero cumprimentar a Carol, querida aluna de graduação, aluna aqui também no mestrado da AMBRA, tivemos oportunidade de nos encontrar profissionalmente em vários momentos, estar aqui prestigiando sua defesa e agradecer de maneira muito especial aos professores Humberto Dalla, Márcia Michele, Antônia Aurélio, pela disponibilidade, pelo carinho, pelas imprescindíveis observações, esperando de antemão que todos tenham um excelente final de ano, boas festas, muita saúde, muita paz, que 2024 nos proporcione mais encontros presenciais, novas bancas e muitas conquistas. Obrigada a todos, podemos encerrar por aqui, comemora bastante, Dani, e em breve volta a escrever e a produzir. Parabéns pela sua trajetória. Muito obrigada, professora, gratidão, estou chorando, né, grávida, chora por tudo, então já estou chorando, né, e gratidão mesmo, agora vou descansar e comemorar. Muito obrigada a todos. Parabéns, Dani, parabéns, parabéns, parabéns à Bianca pela orientação, obrigado, pessoal, foi ótimo. Obrigada, professor. Um abraço. Obrigado a todos, ótima tarde a todos. Tchau, Tani, ótima tarde, aproveite, tchau, tchau. Muito obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau, gente, ótima tarde. Valeu. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.